Brumpet, bom dia. Tiago Mastroiane, da TV Bahia, quer saber qual a estratégia que você tem para colocar o Vitória entre os quatro melhores do campeonato brasileiro e ter o acesso ano que vem à primeira divisão. Bom dia a todos, em especial ao nosso torcedor. A estratégia é simples, muito trabalho, muito empenho, Tanto da minha parte quanto dos jogadores Para devolver o Vitória no lugar que ele merece Segundo as suas condições estruturais e tradicionais É um clube que não pode estar de fora da Série A E nós vamos trabalhar muito E procurar trabalhar sempre com qualidade também Para devolver a equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro Emílio Pinto, da Transamérica FM Quer saber se Marcelinho, o último contratado do clube Já vai fazer a sua estreia O Marcelo teve o seu último jogo na Bulgária Há quatro, cinco semanas atrás Então é um jogador que veio já em condições avançadas Em termos de preparação física e também em ritmo de jogo Ele já tem condições legais de estrear E nós pretendemos usar esse jogador No jogo contra o Sampaio Correia Rogério Alves, da Rádio Sociedade Quer saber, com a chegada de Marcelinho Como é que você pensa se vai mudar a formação tática do time? Nós temos um modelo de jogo definido E que facilita pelas características dos jogadores O Marcelo é um jogador que tem boa familiaridade com essas ideias Mesmo porque trabalhamos juntos na Bulgária É importante que se diga que a sua contratação passou pelo Crivo Desde a presidência, também pelo departamento de mercado Foi sempre muito bem avaliado E ele tem totais condições de se inserir bem Dentro daquilo que são as nossas ideias de jogo O Hilton Matos, da Rádio Sociedade, pergunta Após esse período de treino Sem jogos, é que o grupo mais evoluiu, na sua opinião? O que o grupo mais evoluiu foi principalmente no momento da perda da bola Nós temos que ser bem agressivos Quando perdemos a bola Para executar bem essa pressão E para não deixar com que o adversário tenha vantagem Em possíveis contra-ataques Nós desenvolvemos bastante esse princípio tático do jogo Bem como a nossa capacidade de ficar mais com a bola E também ter mais contundência ofensiva Que foi o que nos faltou nesses primeiros jogos da temporada Jogos extremamente atípicos Sendo feitos em dias subsequentes Nós sabemos o que é o processo de preparo dos jogos de futebol E a situação que vivenciamos aí nesse início Foi completamente atípica Mas creio que deu para diagnosticar aquilo que precisamos evoluir E tivemos duas semanas muito boas de trabalho Para desenvolver aquilo que nós mais necessitamos Glauber Guerra, do Bahia Notícias E Oswaldo Barreto, da Rádio Eceus Querem saber se você já escolheu o substituto do Maurício Ramos Capitão da equipe Que está afastado por contusão Assim como o Van, lateral direito Sim, nós temos um elenco com boas possibilidades Nessas duas posições Acredito que temos aí um elenco bem equilibrado E o substituto já foi escolhido sim Você prefere falar o nome do substituto O substituto vai deixar para anunciar somente momentos antes do jogo Não, porque o jogo é amanhã às 19 horas Muita coisa pode acontecer Então, nós já temos aí a ideia da equipe Mas precisamos aguardar aí momentos antes da partida Para que isso se confirme O Amelo, do GE Quer saber o seguinte O que o Vitória ganha, digo melhor Com o retorno de Léo Ceará Foi um pedido seu para reintegrar o jogador? A qualidade do Léo é inquestionável Se você pegar as minhas entrevistas prévias Eu sempre ressaltei muito a qualidade desse jogador Que tem características que se adequam perfeitamente ao nosso modelo de jogo Ele tem boa capacidade de retenção de bola E também tem um bom nível de velocidade Para explorar as costas da linha defensiva adversária Então, creio que vai ser um reforço muito importante Para a sequência da Série B Justamente numa posição que temos ali grandes jogadores Mas que são diferentes entre si Em termos de características Então, acredito que o Léo vai agregar muito para o elenco E todos nós estamos muito satisfeitos De poder contar com esse jogador Que além de características de muita qualidade Também é uma excelente pessoa Rogério Alves, da Rádio Sociedade Outra pergunta Apesar da eliminação da Copa do Nordeste do Baiano O presidente Paulo Carneto declarou total confiança no seu trabalho E isso o motiva ainda mais? Motiva? Eu tenho uma relação muito boa com o presidente Paulo Carneiro É importante que se diga que nós estamos aqui Obviamente para obter o resultado em curto prazo Mas nós temos um projeto maior para o Esporte Clube Vitória Em médio e longo prazo É claro que nós entendemos as frustrações Pelos resultados que não apareceram nesse início Também ficamos extremamente chateados pelo tanto que nós trabalhamos E não era o nosso planejamento Os resultados que nós obtivemos nessas duas competições Nesse início Mas estamos vislumbrando agora um cenário de futuro Temos que olhar para frente Já corrigimos aquilo que deveria ser corrigido Em relação às primeiras partidas Depois desse retorno da pandemia E nós perspectivamos também um projeto sólido para o Vitória Em médio e longo prazo Mas sem descuidar da necessidade do resultado do curto prazo É, 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 é